Fala Ana Paula, Paulo Ricardo para mais um vídeo aqui na região da 25 de março. Dinheiro extra, está chegando o verão, aí você está meio apertado, você tem um comércio, quer dar uma implementada, quer botar uma coisinha a mais? Eu vou mostrar para vocês aqui na 25 aonde vende coco, aquele coco verde lá para você vender ele ou no teu comércio ou vender ele em garrafinha. Tem um lugar aqui que é do lado do Mercadão Municipal, os caras vendem coco o ano todo lá. De segunda a segunda você vai lá, seis horas da manhã já estão os caminhões parados lá vendendo coco. De seis da manhã até sete da noite. Pouca gente sabe, vem aqui para o centro e pouca gente sabe. Então eu vou mostrar para vocês como é que faz para você chegar, porque está do lado do Mercadão Municipal, então está pertinho, não está longe. E eu vou mostrar para vocês como é que chega lá, o preço do coco, quanto está custando o coco. E vou mostrar para vocês também aonde vende aquele suportezinho lá, furador de coco, a maquininha para você colocar a água de coco dentro. Também aqui na Paula Azulza tem um lugar que vende. Eu vou mostrar para vocês, tá? Lembrando gente, ó, essas lojas que eu mostro para vocês aí, é só para vocês terem uma noção de preço. Sempre dá uma pesquisada, sempre dá uma olhada em outra loja, aí talvez você não fique mais barato isso aí, tá bom? E já sabe gente, ó, se inscreve no canal aí, eu estou precisando de inscrito. Se inscreve aí, deixa seu like aí, aciona o sininho aí, porque senão você não recebe os vídeos aí. E segue no Instagram, lá que eu sempre coloco o prévio do que está vindo aí, sempre coloco lá, antes do Instagram, de pôr no YouTube, tá bom? Aqui é o Mercadão Municipal, eu gosto de gravar sempre os vídeos aqui para dar a referência dele para vocês aí. E aonde a gente vai é lá do outro lado, ó. Essa aqui, ó, é a Senador Queiroz, que é a parte de cá do Mercadão. Aqui, ó, é a Avenida do Estado. Lá na pontinha, lá, ó, tem um prédio amarelo, lá, ó. Ó, você vai vir por aqui, atravessar a Avenida do Estado. Ali na esquina, ali você vai pegar a esquerda, ó, é meio quarteirão. Lá na ponta, lá, ó, é onde fica os caminhões de corpo. Então, o ano todo você vai ali, naquele pedacinho ali, você compra corpo. Praticamente o ano todo aí, acho que só Natal e Ano Novo, o pessoal não está aqui, né, na... Eu estava lá, ó, no Mercadão Municipal. Aqui no centro, aqui é complicado de fazer vídeo, porque não é muito carro, é muito barulho. Então, ó, ali é o Mercadão, Senador Queiroz, essa aqui é a Avenida do Estado. Aí, vindo pra cá, ó, eu vim a pé lá pra cá. Aqui, ó, é onde o pessoal vende corpo. É o Largo do Paris chama o lugar aqui. Então, eu estou dando essa dica pra você aí, tipo, se você está, sei lá, você está desempregado aí, está pensando em vender, montar alguma coisa, vender alguma coisa, esse verão aí, ele vai ser muito quente aqui em São Paulo, pelo jeito. E uma opção é isso aí, ó. É você comprar corpo, compra no atacado, Então, vende aí, ó, em média, o corpo hoje aí pela cidade aí é entre 3, 4 reais, dependendo do lugar que você, dependendo do lugar que você tiver aí de São Paulo. Então, assim, se você, se você está pensando em vender só o corpo, tem o corpo aí pra vender. Se você está pensando em vender garrafinha com água de coco também, tem a opção de vender o corpo na garrafinha. Então, é isso aí, ó, essa praça inteira, o ano todo os caras estão aí de segunda a domingo. Ou melhor, de segunda a segunda, né? Pelo que eles me falaram aí, o domingo fica até uma hora da tarde, mas durante a semana é das 6 da manhã até as 7 da noite. Então, dá pra você vir no final do dia pegar, o ideal é vir nesse horário de 6 horas, é que não pega trânsito. Mas, bastante opção aí, ó, de quantidade de coco e o que manda aí é a quantidade que você vai comprar, viu? Hoje, hoje, nós estamos no mês de setembro, o coco está 1,50 aqui. Pegando um pouquinho, se você for pegar já uma quantidade grande aí, fica na faixa de 1,20, 1,30, Pouco pra caramba, viu? Eu estava conversando com o pessoal aqui, vem pouco da Bahia, vem pouco da Paraíba, depende o fornecedor aqui, vem de uma região. Mas, o predominante mesmo aqui, ó, é o corpo da... o pessoal que vende da Bahia. Então, você vê, esse pedacinho aqui, ó, inteiro, ó, é só caminhão com coco. Então, como eu falei, nós estamos no mês de setembro. Agora, em setembro, a média de coco aí está 1,50 aqui. Então, ó, você vem aí com o teu carro aí, está perto do... do... do Mercadão Municipal, não está longe. A pé não dá pra vir porque você precisa do... você precisa carregar e ser pesado, né, ó. Está vendo, ó, tem mais caminhão pra lá, ó. Mas, essa pracinha aqui, ó, ela é conhecida como a Praça do Pouco aí, né? Então, você vem aí, ó, tem bastante opção, bastante... Então, é essa dica que eu tô... que eu quero dar pra vocês aí, né? Aí, o corpo você pode vender na garrafinha, pode vender... Vender ele fora da garrafa, aí depende do que você... Depende do jeito que você for vendendo o teu comércio aqui, ó. Aqui mesmo, aqui, ó, você vê, ó. O pessoal está vendendo o corpo aqui, né, ó. Ó. Está vendendo o corpo aqui. E olha o preço que o pessoal vende aqui do lado, ali, ó. R$3,00. Então, dá pra você... Dá pra você trabalhar bem aí com o corpo aí no verão. Porque esse verão vai ser quente em São Paulo. E era essa dica aí que eu queria dar pra vocês aqui. Você que está do lado da 25 de março. Do lado do outro lado, lá, ó. Onde está aquelas árvores, lá, ó. É onde eu estava filmando os caminhões de coco pra vocês aqui, ó. Avenida do Estado, entendeu? E aqui, ó. Essa aqui, ó. É a Carlos de Souza Nazaré. É a mesma rua lá do... Do Shopping 25. Aqui é o finalzinho dela aqui, ó. Então, o que acontece? Eu estou aqui, ó. Coco ali, tá? Eu vou deixar no vídeo o endereço direitinho pra vocês chegarem lá. E aqui, ó. Por que que eu estou aqui, ó. Essa rua aqui, ó. Se você resolver trabalhar com coco. Eu vou mostrar pra vocês dois lugares aqui. Um lugar é onde você compra aquela... A garrafinha pra você vender o coco na garrafinha. Ó. Eu estou mostrando essa loja aqui. Mas isso aí você encontra espalhado por São Paulo, tá? É só pra você ter uma noção. Então, se você vir pra cá e não souber onde tem, eu vou mostrar pra vocês, ó. Essa aqui, ó. É a garrafinha que o pessoal costuma pôr. Água de coco, caldo de cana. São essas garrafinhas assim, ó. Vem um fardo com 100 unidades. Aí depende do tamanho, tá, gente? Tem de 300ml, tem de 500ml e tem de 1 litro. Essa garrafinha aqui, aqui, né? Nessa loja aqui, ó. De 300ml, tá 31 reais o fardo com 100 garrafas. Então, vai ser 31 centavos pra vocês aí. O unitário dessa garrafinha aqui, ó. Então, quer dizer, o custo quase nenhum, entendeu? Aí, essa mesma garrafinha de 500ml, 42 reais. E de 1 litro, 59 reais, com 100 unidades, velho. E eu vou continuar nessa rua aqui, ó. Eu vou deixar o endereço dessa loja pra vocês aqui, ó. Mas ali, ó. Tá vendo? Tá vendo a árvore lá no fundo, lá, ó. É onde eu filmei os corpos lá, tá? Então, ó, Carlos de Souza Nazaré é a rua do Shopping 25. Só que a gente tá na outra ponta dela, ó. Então, aqui, ó. 300ml e a garrafinha, 31 reais. 500ml, 42 reais. E a de 1 litro custa 59 reais o fardo com 100 unidades. E mais pra frente, aqui, ó. É onde vende aquele gelo de... Aquele gelo grandão, lá, que você compra um tubão grande. Nessa mesma rua, eu vou lá mostrar pra vocês como é que é esse gelo. Se você for trabalhar na rua, alguma coisa assim, precisa manter durante o dia todo o coco gelado, né? Então, é bom você comprar um gelo. E aqui eu vou mostrar onde você encontra nesse mesmo lugar. Então, aqui, ó, tudo é uma reta, tá? Você vai ter que atravessar a Avenida do Estado pra cá, ali no Mercado Municipal. E aqui é Carlos de Souza Nazaré. Eu vou deixar o endereço dessa loja aqui. Aqui eu tô numa distribuidora de gelo. Então, eu vou mostrar pra vocês, ó. Se você for comprar o coco lá e você for vender, sei lá, vender num lugar que não tenha refrigeração, aí você precisa colocar, comprar uma barra, pra colocar o coco, uma barra como essa daqui, ó. É aquelas barronas grandes lá. Tem 25... É uma barra de 25 quilos aí, ó. De... É um tubão de 25 quilos. Só que, ó, esse gelo aqui é pra refrigeração, não é pra consumo, tá? O gelo pra consumo é outro. E essa barra aí grandona, ó, ela é grande, ó a minha mão perto dela. Ela é grandona. Essa barra custa R$14,00, né? No varejo, se você comprar uma barra só, se comprar uma quantidade maior, sai a R$12,00. Ela sai mais baratinha. E se você encontra aqui no centro também, ó, pertinho da onde eu comprei lá o... Eu filmei os cocos pra vocês, vocês vão encontrar essas barras aí. Essa é a que o pessoal usa na praia, usa na... Pra colocar em isopor. É essa barrona aí que eu queria mostrar pra vocês. Então, ó, a barra custa R$14,00. Se você comprar uma. Agora, eu tô aqui na Paula Souza. Paula Souza... Eu não vou fazer muito vídeo aqui na Paula Souza. Paula Souza é a... É a... A rua onde você encontra tudo pra restaurante aqui. E eu vim aqui pra mostrar a... Bom, eu mostrei onde você compra o gelo, mostrei onde você compra a garrafinha, e eu tô nessa loja aqui pra mostrar que tem a máquina pra deixar o coco gelado aqui, ó. Que é essa máquina aqui, ó. É... O pessoal me falou que cabe entre 4 e 5 cocos nela. E ela tem uma serpentina dentro. Então, você coloca gelo dentro dessa... Em volta dessa serpentina. E ela vai deixar a água de coco gelada, entendeu? Então, ó. Tem natural. E tem a opção de gelado nela, ó. E ela vem com furadorzinho, ó. Você põe o coco em cima, fura. Isso aí pra você ter no teu comércio. Ou então, se você coloca aí num quiosco, alguma coisa. É... É legal, viu? Essa máquina aqui, ó. Ela custa 976 reais, tá? Mas é uma coisa... É uma coisa bem grande. E depois, tem aqui só o furador pro coco, ó. Bom, esse aqui é o furador, ó. Você coloca o coco. Fura ele pra não precisar estar com aqueles facões lá, que é perigoso aquilo lá. Então, ó. O furador tá 240 reais, tá? Eu queria mostrar o carrinho de coco. Mas eu... Por aqui na Paula Souza aqui, eu não encontrei. Então... Mas, meu. Você dá uma procurada aí na internet, aí. Você encontra meio que fácil até, viu? Mas é assim, ó. Então, ó. A máquina é essa com serpentina. 976 reais, tá? E o furador, só o furador, ó. Só que tem aqueles furadores, aqueles manual lá. Inclusive, lá no caminhão de coco, eu vi o pessoal vendendo. Que deve ser bem mais em conta. Mas... Pra comércio, eu acho que essa aqui é melhor, tá? Porque ela é rápida. Você colocou o coco, furou. Essa aqui, e ela parece ser bem forte também, viu? Ela tá 240 reais. Só que é isso, gente. Eu tô passando o preço aqui na Paula Souza aqui. Dá uma pesquisada, entendeu? Mas se vir pra cá e quiser comprar tudo num lugar só, pega o coco, pega o gelo, pega as garrafinhas e se quiser comprar o furador, você vai encontrar aqui na Paula Souza. Eu vou deixar o endereço dessa loja que eu tô aqui, ó. Embaixo aí pra vocês aí, ó. E aí, procura pelo endereço que encontra a facinha aqui. Então, é isso, gente, ó. Máquina com serpentina, furador. Eu mostrei lá onde você compra aqueles gelos de tubo gigante lá, pra deixar o coco gelado. Mostrei as garrafinhas lá. E é isso, é ganhar dinheiro aí, viu? Tá chegando o verão e esse verão em São Paulo vai ser quente esse ano, viu? Já sabe aí, se gostar do vídeo, se inscreve e curte aí, beleza, gente?